Toda grana que eu gastei com ela, eu gato montando outra Só não se apega no ladrão, eu acabo com a porra toda, eu entrei na vida louca Se essa bunda, se essa bunda fosse minha, eu levava pra casinha só pra ver ela jogar 157, cafajeste, cabelo em pique de chefe, quero dar pro novo e cancelador de CPF 157, cafajeste, cabelo em pique de chefe, quero dar pro novo e cancelador de CPF Pode, pode pra caralho Quando o grave bate, ela fica à vontade, mostra habilidade Quando o grave bate, ela fica à vontade, mostra habilidade Que tá no mundo, o grave bate, ela fica à vontade Hoje tem baile no cerrão, chama as beat pra sentar Busca e deixa elas na onda e o câncer perfumou o ar Hoje nada mais importa se é na base que ela joga Porque criminosamente, nós vai te machucar Vou machucar, eu vou machucar Bota Bota A piroca é só sua Rebola no bem devagar Contrair na xereca Que é um espetacular Da boca Passarinho Que isso merece Porque quando eu começo a las não para Então menina bate, 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 bate com a bunda na vara Então menina bate, 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 bate Então menina bate, bate Tal falando por aí, bagulho sério, não se esqueça Xícara é uma coisa que coloca na cabeça Claro, eu não vou o tempo, tem nada a senhora Eu vou atentar, movimentar, 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 movimentar Já mudou o burro mal, Betão Mência que eu fosse com talento, desconfeita De você percebendo O Bate Matrota essa puta safada é crendo jatada de leite na cara Opelacá, 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 opelacá Estou em apuros Eu acredito em fadas Eu acredito em fadas Eu acredito em fadas Eu acredito em fadas Perem, se tem Invitam comigo Nega, dentro do carro, atrás do bailão Duas blogueirinhas famosinhas do mundão Atrás do bar, eles vêm pelas retas do carro de cotão eu tô chegando a preparar seu coração vai se prepara que hoje a noite eu vou pro rolê, vou botar pra geral cê vai beber, vai chorar, vai ligar, cê vai beber, vai chorar, chora hoje não é cheia de história, chora, chora, chora não consegui me apegar, fica só que é melhor se me apaixonar só porque ela é novinha, pensei que era fraquinha, mas já veio por cima então vai, senta amor vai, que tá demais Res overtata pelas amigas bastante, encuquei demais, encuquei demais As tendas que falam que te conhecem Quer sentar por paz As piranha me ama Daquele jeitão Eu boto a pistola pro alto Ela joga o bundão no chão Eu boto a pistola pro alto Ela joga o bundão no chão Ela sentando é uma delícia Dicando me fascina Só de olhar essa mina me pinotiza Tô com a baseadinha do tiktok É fuder O Bruninho do banco É fuder Vem, vem É fuder Vem, loucaram viado É fuder Vem, essa é dos crimes É fuder Bom dia Bom dia O DJ MK